E nós vamos voltar agora ao vivo ao Rio de Janeiro, onde está a repórter Daniela Almeida. Ela vai conversar com os dois ministros, o ministro Pepe Vargas e a ministra Tereza Campelo. A oitava-feira nacional da agricultura familiar e reforma agrária, que teve início neste minuto, ela tem a expectativa de aumentar a comercialização de produtos e representa um grupo de cerca de 4 milhões e 300 mil agricultores familiares de todas as regiões do país. Para falar sobre a expectativa desta feira, eu converso agora com o ministro Pepe Vargas da agricultura, do desenvolvimento agrário. Ministro, então a expectativa para esta feira agora? Olha, nossa expectativa é que seja mais uma grande feira, a oitava edição da Feira Nacional da Agricultura Familiar. Sempre foi um sucesso em termos de venda, em termos de público. As pessoas que aqui vierem vão poder não só fazer compras de produtos de excelente qualidade produzidos pela agricultura familiar brasileira, como também poderão participar das atividades culturais nos nossos palcos multiculturales. Mas quem não puder vir presencialmente, nós vamos ter toda uma agenda via meios de comunicação e também através das redes sociais. Nós temos os diálogos do Brasil Rural Contemporâneo, que vão ser transmitidos via web. As pessoas podem entrar no site do nosso Ministério, do Ministério do Aumento Agrário, para acessar toda a programação, inclusive os shows. E esperamos que o público venha e que os nossos expositores possam também vender bem os seus produtos. Agora, o senhor falou também de financiamento de equipamentos e insumos para os agricultores familiares. Não são as nossas políticas públicas permanentes. Nós temos políticas de crédito, crédito rural, que é o Pronaf. Só esse ano nós estamos disponibilizando 18 bilhões de reais. Todas as nossas taxas de juros são juros negativos, juros abaixo da inflação. Dá para comprar um trator, uma máquina, um equipamento agrícola, pagando 2% de juros ao ano. Significa que o governo está subsidiando essa taxa de juros. Nós temos as nossas políticas de apoio à comercialização, principalmente as políticas de compras públicas, o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Só nesses dois programas, o orçamento da União, esse ano, tem em torno de 2 bilhões e 300 milhões de reais para aquisição de alimentos diretamente da agricultura familiar. Nós temos os programas de assistência técnica e extensão rural. Enfim, tem um conjunto de políticas públicas que estão disponibilizadas para a agricultura familiar e o nosso desafio é que cada vez mais, mais agricultores e agricultoras possam acessar essas políticas públicas. E a campanha Brasil é orgânico e sustentável? Bom, a presidenta Dilma assinou há poucos dias, dois meses atrás, um mês atrás, o decreto que institui a política nacional de agricultura orgânica e ecológica. Criamos uma comissão nacional com participação da sociedade civil, das entidades que representam os agricultores que produzam de forma orgânica ou ecológica e órgãos governamentais que estão discutindo a formulação dessa política e temos uma Câmara Interministerial que executa e operacionaliza essas políticas. Nós temos já um número significativo de agricultores que produzem de forma orgânica e nós queremos, com o Brasil orgânico e sustentável, nos países, nos municípios, nas cidades que são sedes da Copa do Mundo, conquistar a rede hoteleira, a rede de supermercados, os restaurantes que coloquem os produtos produzidos de forma agroecológica, de forma orgânica, para que não só os turistas, mas a população em geral tenha acesso. Já temos empresas importantes, temos redes de supermercados, temos redes de hotéis que já aderiram a esse programa e queremos divulgá-lo cada vez mais e que ele esteja presente em todas as cidades que sejam sedes da Copa. Muito obrigada pela entrevista e como o ministro acabou de dizer, esta feira envolve várias políticas públicas do governo federal e sobre algumas delas nós vamos conversar agora com a ministra Tereza Campelo, que é ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ministra, e a questão da agricultura familiar, o incentivo a ela para reduzir as desigualdades no campo? Para nós é fundamental a agricultura familiar que envolve extrativistas, envolve a população quilombola, envolve pescadores e um conjunto de outros atores rurais. A pobreza no campo, infelizmente, continua grande, mesmo a gente já tendo evoluído tanto. E nossas políticas públicas, como é o Programa de Aquisição de Alimentos, como o ministro falou, como é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o crédito, são os caminhos para que a gente possa tirar a população da pobreza. Nós temos uma ação específica no Brasil Sem Miséria, que nós estamos levando assistência técnica para a população que recebe o Bolsa Família. Junto com a assistência técnica, nós estamos levando fomento, que é um recurso não retornável, distribuindo semente, cisternas e com isso viabilizando que esses agricultores aumentem a produção e consigam também vender para o governo, vender para os submercados. Nós temos um acordo, por exemplo, com a rede de submercados no Brasil, quase todos os estados aderiram e os nossos grandes submercados, médios, pequenos, já têm comprado a agricultura familiar, mostrando que essa rota de inclusão é possível. Desenvolvimento com inclusão e com sustentabilidade. E sobre as mulheres da agricultura familiar, esses incentivos contribuem também para mudar a realidade delas no campo? Certamente. E no caso do Brasil Sem Miséria, tem uma novidade, porque como os recursos que nós estamos repassando para o campo, eles são dentro do cartão do Bolsa Família, e o cartão do Bolsa Família vai para a mulher, são as mulheres que recebem esse recurso, mesmo que ele seja para a propriedade. Então, existe uma discussão na agricultura familiar de como usar esses recursos. Essa feira é um exemplo de como tem avançado a questão de gênero, a presença das mulheres, porque nós temos mais de 50% dos representantes aqui da feira, são mulheres cooperativadas e organizadas que representam os empreendimentos. Desenvolvimento para o campo e para o país. E para as mulheres. Obrigada. Muito obrigada pela entrevista. Os ministros agora vão presenciar, vão conhecer os estandes desta feira e mais informações sobre a programação da 8ª Feira Nacional da Agricultura Familiar. E reforma agrária você encontra no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é o www.mda.gov.br. Do Rio de Janeiro, Daniela Almeida. E a 8ª Feira Nacional da Agricultura Familiar segue até domingo, no Rio de Janeiro, na Marina da Glória. Vale lembrar que a NBR começa a transmitir também ao vivo, a partir de hoje até domingo, uma série de shows que fazem parte da feira. Hoje, por exemplo, a partir das 9 da noite, nós vamos mostrar o show do cantor e compositor Tom Zé e o Teatro Mágico. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal